Olá pessoal, aqui é o Peminiac, com mais um episódio de Hardstone aqui em Naxe Hamas Como podem notar aqui pela qualidade do som Pois o meu headset aqui, o microfone, morreu Parece que deixaram-me de ouvir no Skype Eu fiz até uns testes no Twitch para ver se o microfone funcionava Mas pelo visto morreu mesmo, e não tem salvação Então vou ter que comprar um headset novo Aqui para a qualidade do som ser melhor, bom ou como estava Mesmo assim espero que consigam gostar do vídeo Que eu vou aqui em Naxe Hamas, matar estes 4 adversários Tenho aqui umas belas recompensas Para depois de eu adicionar uma deck Para ter um deck Então vamos lá ver aqui um detalhoso Vamos lá começar Sido aqui este deck, mesmo próprio para o adversário que vai enfrentar Entramos no clima, vá Pronto para a batalha Entra, retalhoso Entra, retalhoso Não deixa muito estranha Retalhoso quer brincar? Foi você que pediu Mais cartas Olha, isto está, congelo qualquer coisa Fica em paz Vou levantar, é maluco Não dá para brincadeira Não dá para brincadeira, este deck Não dá para brincadeira, este deck Não dá para brincadeira, este deck E este deck pode até ser um dos mais difíceis Sem dúvida Não dá para brincadeira a per chiar Não dá para brincadeira, este deck Não dá para brincadeira, este deck Não dá para brincadeira, este deck Ele vai gerar, este deck É no entanto Um atento, dele vai gerar. Um gajo. Eu fiz quase uma carta. Olha, esta também dá. Ah, mas... O que é que eu ganhei? Pronto, eu queria poder jogar esta aqui. O gelo. Só que ele ia acabar logo por destruir. Não é nada. Não é nada. Eu vou destruir na mesma. Se calhar aquela carta que eu preciso. Não é. Não é esta. Investida. Será que posso contar para investida? Acabou bem. Agora é aquela cena. O que é que eu faço? Né? Seis. Sete. Oito. É meu. Estás a utilizar. Sete. Sete. Se vira. Será que não vai dar? Acho que já não dá. Por um giga. Oito. Oito. Este boneco é mesmo lixado. Bora. Vamos tentar outra vez. Estivemos mesmo perto. Estivemos mesmo muito perto. E eu acho que podemos conseguir. Vem para dois. Vem para três. Vamos. Vem para três. Retalhoso quer brincar. É brincar. Foi você que pediu. Brincar. Vamos. Ah pois. Agora eu tenho a carta de... A mana. Pois claro. Temos que usar isto para agotar-nos. Temos que criar o maior número de operações possíveis para ele. Aqui isto para jogar. Ele agora já pode destruir. O que eu conseguir agora? Se eu não destruir este boneco, está bom. Está muito bom. Epa, Camelo! Eu tenho o outro boneco que é o Alguém. Estou esperado um pouco porque talvez não estava neste aplicativo. Mas pronto. Será que é? Oi, oi, oi! Como é que é? Já isto outra vez? Como é que é, maluco? Ganhei! Toma! Eu devia ter usado para os jogadores melhores! Haha! Vai que esportes, pá! Passamos aqui! E então ver como posso fazer umas alterações aqui no deck para poder ganhar ao Gróbulus. Ou como reis. Eu não sei. Ele já era como é mesmo. Gróbulus é o protótipo para meu exército de gigantes. Você é a cobaia número um! Juvem de fenêndio. Último destruído. Caldo de secundidão dos ataques aos seus locais. Estão morrendo dentro de algum bicho. Knight Knight Chiste du Brother Prism Roblox Será que é mal o que achar? Ok, então agora, vamos ir aqui a minha coleção Ui! Não! Estás parvo! E apagar este deck, que não vai ser útil, criar um nome com a truida E que cartas? 00 Truida F0 Claw Claw Tranjeto de vida Restore 8 de vida Um pouco mais bonito Ok, swipe, start fire E, protetor de cartas de ferro E, tirar o que é de Yetis Deixe-se, eu vou ter as minhas neutras Yetis O Renat já está Ok Volgredes e... Lord of Turing Por que vamos... tirar... Starfire e meter... Gargula Ok Ok Deixar start fire Deixe ter aqui, desta gargula Pronto Peço que seja isto aqui, evidente Para podermos derrotar Aqui o segundo maluco Agora lá, vamos experimentar Vamos experimentar Bora Trocando peias de aranha Entrando no clima, bora Bora Subrificando correntes Malfurion Contra Gróbulus O que é de Corre... 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 Deixa-me ir muito late, game Deixe-me ir muito late, game Deixe-me ir muito late, game Pronto, isto aqui não se é muito bem como é que funciona Causa um dano a todos os lacaios Eu só tinha o livro, mas quando sou eu... Me sinto bem nojento. Ah, estou a ver. Este é o que eu estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Pá! Vou matar ele quando a gente começa a jogar fraga. Oh, mas este aí eu não te vou atacar. Não pode ficar aí. Meu. Ficaste tu como Eda, não é? Macaco. BAM BAM BABAY CAR! CLEAR. Aí, merda. Aí, meu. Calma aí os cavalos, pá! Louco! Eu não tenho bonecos aqui. Caraca. Toma. Vale. Atenção. Os portões estão abertos. Pela vida selvagem. Pela vida selvagem. Pela vida selvagem. Mas quantas cartas dessas é que vocês têm? Não sei se não é necessidade. Os senhores ficam bravas. Atenção. Atenção. E agora não convinha, não convinha mesmo nada. O que é que está feito? O que está acontecendo? Tem que ter um ataque. Por sua vida, selvagem. Oh Renan já está Ah que sorte Olha a merda Sorte um caraças Sorte um caraças Mais armadilha Mais armadilha Pela vida selvagem É bem é bem Este aqui está lixado Este está lixado Este está lixado Malfurion Contra Acrópulos Eu tenho que proteger a natureza Agora fica ele com A porra da moeda A porra da moeda Depois só me caem a estas cartas 5 mana, 6 mana, 8 mana Carazes 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 Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Pela vida selvagem Calma ai 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 Onde você não resolveu morrer? Os dois... Como é? Está aí? Pela vida selvagem Tá arranjando Fome Eu já chamo um filho Pera aí que eu já te conto uma história Ah! Cameldo! Porra! Ai, estás a gozar! Já é o terceiro! Já que estás a gozar um bocado Um velhete e eu vou atacar! É maluco! É! Eu nem consigo ver o que eles usaram! Nojento! Me sento bem nojento! Ah, vá lá! Ainda vivo! Um velhete e eu vou atacar! Um velhete e eu vou atacar! Um velhete e eu vou atacar! Pela vida selvagem! Ah, pode ser sim! Vamos acreditar sim! Olha, também se não der, ainda pente! Um velhete e eu vou atacar! Ah! Os dois! Vamos acreditar sim! Um velhete e tal! É isso mesmo! já ta feito você brinca com o gajo oh oh você brinca com ele você brinca com ele se eu não posso aí curar mais oi oi atenção para não fazer merda toma e volta a prancheta mas é para a prancheta agora para o terceiro gajo Glute come as sobras dos nossos zumbis aliás você daria uma boa sobra de zumbis sim se eu fosse um muda a vida de todos os locais para um death death vamos lá ver como é que este porta Glute, o nome dele é Glute será que vou precisar mudar o meu deck é é é parece que vou ter um deck com um paladino novo deck paladino é o gajo que eu nunca uso e vai no shield e vai no shield no ataque holy light e este macaco é e é o o e e o e e e e Nunca me deu os 2 Demacitotos, é este aqui, o Guardiã dos Cavaleiros, este nunca tinha usado, nem sabia que tinha. Doido e Mandigairo, Guardiardã Raide, O nieuwe, o Kaki, o livro, o Ofo, Rogue, o Tad Obri e a Lord of the arena. Ok e depois a estratégia é no meio do jogo. Agora vamos lá, o LUT! METE A VIDA TODOS OS GONÉS QUE DÃO... UTER! O ARALTO DA LUZ! CONTRA GLUT! LUTAMI COM HONRA! Inaudível! Quanto de vida que este mês tem 30? Eu perguntei aos zumbis se eles queriam comer seu cérebro e eles disseram... NÃO! A gente não come porcaria! E agora encontra grandes mandíbulas! Já quiseres mandíbulas aí dos porcos! Oh! Espetado! Eita! 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 Apresentando-me para o serviço! Apresentando-me para o serviço! Não dá nada de jeito, posso dar Opa, opa, opa Agora a porra está ficando séria Não dá nada de jeito, não dá nada de jeito O que é isso, cara? O que eu gosto mesmo é de decimação O que eu gosto mesmo é de congelar o seu sangue nas veias Opa, não, mas é claro que está brincando Mas posso matar ainda Sinta a minha dormina Alguém chamou o mandio O mandio Bora mandio Sinta a minha lâmina O que eu faço? O que eu faço? Não, meu Fogo Ai, já meteste outra Existe uma conquista para quando você perde, Paraglut Tenho certeza Está calado, meu Quanto, foi que eu lembro O que eu fiz? Não, não, não é? Se inscrever, está tudo bem Não, 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 não! Se inscrever, está tudo bem Não, 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 não. Eu vou morrer a arrasco. Apresentando-me para o serviço. Se eu me calhar uma bósnia, eu vou... Ah, vai, vai. A luta! Olha, olha que bonito! Ah, ah, não, 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 não. Pronto, para agir! Apresentando-me para o serviço. A luta! Oh, espetáculo. Ei, meu Deus! Vamos morrer daquela merda. Os portões estão abertos. Apresentando-me para o serviço. A luta! Vamos ver, vamos ver quem me ganha isso. Oi, oi, oi! Já não dá, já não dá, já não dá. Então, fora de vista, é? A luta! Apresentando-me para o serviço. Já não dá, talvez, já não dá. Não existe conquista por perder para a Glo. Está bem, eu acho que eu tenho um atraso. Estou a dizer, merda. Estou a dizer, duas. Tenho de usar, mas eu... Eu gosto de uma coisa mais forte. Mas eu me ganhei uma vez mais cedo, caraças. Lutarei com honra. Ok, eu me ganhei, eu consegui. Oh, agora eu me ganhei as cartas todas. Apresentando-me para o serviço. Vamos. Apresentando-me para o serviço. Oh, agora eu me ganhei. Ah! 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 Vem com merda. Eles secundam a minha vontade. Ah! 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 Não, não. Ah! 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 O que é isso? É preciso ir calmo Os portões estão abertos É preciso ir calmo Olha para ai Olá Pela justiça Por que tanta coisa? Por que tanta coisa? Onde é que está aquela carta que estou à procura? Simba Andá Tanta vida que eu tenho de procurar, olha lá Pedeu bem, que pouco é rara Os portões estão abertos Apresentando-me para o servidor Hora de matar Pela justiça Acho que vou ir aqui para o final Ou então Lá vem ele A luta Estás doida Outro para cavalgar Se vira Se vira Sinta a minha lâmina Se vira Se vira Mas acho que fizeste ex-neira agora É Já fizeste ex-neira agora Tchau tchau As portas E agora quem vai comer as sobras dos zumbis? Come tu cabrão Quando comes não fales Estás dizendo nada Estás dizendo nada Espero que vocês encontraste nec Está vivo Ele está vivo Mas você logo logo não estará Zero ou zero O que é? Mas eu estou a voltar com você Estou a voltar com você Não estou a voltar com você O que é? É Cora Será que este é o que eu tinha apetado, é pá, é o que eu tinha apetado. Wait, acho que é o que eu tinha agora. Não é? Não! Ei! Ei, já tirei. O que se fazer outra vez? Vou descer com a destruída. Falei. Quatro. Não. Vai para a paérica costa. Vai para a paérica costa. Epa, vai te fora porque você não quer essa merda. Ai, o que fará se estou bichando contigo. Bem, veja, não tenho feito bosta. Yeti, Renato já está. Mais. Yeti, Renato já está. Sinto feito. Pronto, como errei isso? Aqui. Bora, vamos. Estadios. Olha o que está aqui. Vamos lá. Malfurion tem Pespuria. Contra. Eu tenho que obedecer. Ah, não tem nada. Tenho que proteger a natureza. Aquilo já está a brilhar e tudo. Eu não sei se a qualidade do som está fixa ou não. Mas eu vou tentar resolver o problema o mais depressa possível. Não tem nada. O que está maluco? Está maluco. Pela vida. Pela vida. O que acontece com a vida? Ok. O que ele vai usar? O que ele vai usar? O que ele vai usar? Eu acho que acabei de fazer pocaria O que é que acontece? Trapa, trapa Trapa, trapa O que é que é que é que é? Eu não tenho que dar uma espécieira O que é isso? Trapa O que é que eu vou estar assistindo para dar uma espécieira? Não Eu cheguei a mancha Trapa Ele agora troca e com mais ataque Tau Três da diabos, amor Ah, sei lá Pela vida selvagem Pela vida selvagem Pela vida selvagem Pela vida selvagem O que é que eu vou estar assistindo? Oh, isso, mais ataques? Que bem Pelo lite rei Os portões estão abertos Onde devo atacar? Pela vida selvagem Continuar assim vou ganhar Ele agora Mata-me o outro coiso Aaaaah para com isso maluco Por nas a tá PELA VIDA SELVAGEM Onde devo atacar? PELA VIDA SELVAGEM Onde devo atacar? PELA VIDA SELVAGEM Onde devo atacar? PELA VIDA SELVAGEM Agora como não tenho nenhuma habilidade e eu... Eu mato-te no próximo turno PELA VIDA SELVAGEM Onde devo atacar? PELA VIDA SELVAGEM PELA VIDA SELVAGEM PELA VIDA SELVAGEM Estou a matar o vício E já está E já está Passamos esta porra toda Pimba Obrigado, não tens que me agradecer Eu tenho que agradecer O que é que vai ser? Essa foi a gostar de água Pois é maluco, já está Um pouquinho daqui a excesso Mais desafios, espero que fazemos isso mais tarde E falta-nos só mais aqui um excesso Também custa 600, só que eu só tenho 20 E é, não podemos avançar mais por agora Vou ter em junto tanto de dinheiro para podermos avançar É tudo, se gostar aumenta um pouco